Longe de você Quero me ouvir falar A distância não dá infeliz Meu amor, ninguém compra Já há três anos adianto mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a me falar Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Pude te encontrar Eu quero cantar Quanto sofrer Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 Não adianta mais Não adianta mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Eu te amo 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 Mas o dia que eu Pude te encontrar Eu quero contar Quanto sofrer Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quero ouvir Quero ouvir Eu te amo 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 Tchau.